A gente não é do ônibus, estamos do comércio, não é do ônibus, estamos do comércio, não é do ônibus. Esse bandido do Lula ali, graças a Deus, estão tomando medidas, estão aprendendo essas portas. Propaganda agora do PT, porque não pode fazer propaganda do Lula e o PT continua colocando o Lula ali, está vendo ali? São teimosos, esses petistas e aí a justiça militar. E você já imaginou esse pessoal votando ao poder? É. É, mas o povo parece que gosta de fome e cubá. Por que eles estão tirando? Porque estão colocando o Lula, como você está vendo ali, em todos os concletos ali, leis, Lula, Haddad e a justiça eleitoral estão retirando as propagandas. E eu estou achando ótimo. Eu quero agradeço. Obrigado. Obrigado.